Os 5 alimentos que aumentam o risco de câncer de próstata. Isso aqui é uma informação da Universidade de Medicina de Harvard. Olha só o que eles dizem. Quem não tem medo da palavra câncer? Todos nós sabemos de um membro da família, um amigo que tinha ou tem. E de fato, de acordo com a sociedade americana de câncer, mais de um milhão de pessoas somente nos Estados Unidos têm câncer a cada ano. E, segundo a sociedade, existe uma lista possível de muitas pessoas terem câncer de próstata. Então, em se tratando de uma alimentação saudável, é bom consumir alimentos que protejam contra o desenvolvimento de câncer. Mas isso não vai ajudar se nós consumimos grande quantidade de alimentos que pode aumentar o risco de câncer. Então, vamos olhar para os alimentos que promovem o câncer. Assim, todos nós saberemos não só o que comer, mas o que não comer, ou pelo menos reduzir a sua ingestão desse produto. Então, presta atenção. Primeiro, alta ingestão de alimentos processados. Fuja disso. Muitas substâncias diferentes são adicionados a esses alimentos preparados comercialmente, tais como corantes, aromatizantes, químicos, sal, açúcar e ou adoçantes artificiais. Esses aditivos são constantemente investigados por pesquisadores para verificar se algum deles cria, possivelmente, risco de câncer e fica provado que sim. Segundo, consumo elevado de carne vermelha, carne processada ou alimentos carbonizados. Cuidado com isso. Verificou-se que câncer do intestino e do estômago são mais comum em pessoas que comem muita carne vermelha e carne processada. A carne vermelha inclui toda carne fresca, picada e congelada, carne de porco, cordeiro ou vitela. Carnes processadas também possuem um risco enorme para o câncer. E esses foram preservados de alguma forma com um excesso de congelamento. Inclui bacon, presunto, salame, linguiça, carne enlatada, mortandela, patês e conserva de carne. Então, está aí a dica. Terceiro, açúcar. Há muito já se fala que o açúcar alimenta o câncer, que a ingestão de alimentos com açúcar faz o câncer crescer mais rápido. Como resultado, alguns pacientes com câncer evitam comer qualquer açúcar e eliminam os alimentos benéficos, tais como frutas, que contém nutrientes essenciais. No entanto, não há nenhuma pesquisa conclusiva com os seres humanos para provar que o açúcar faz com que as células cancerosas cresçam. Evitar alimentos com açúcar processado é uma boa ideia no geral, mas a eliminação de alimentos com açúcar natural não vai fazer as células cancerosas pararem de se dividir. Então, pense sobre isso. Quarto, alimento frito. Batatas fritas, batatas chips, salgadinhos é problema sério. Outros alimentos como lanches também podem conter altos níveis de agrilamida, uma outra substância cancerígena que se forma quando os alimentos são aquecidos a altas temperaturas como durante o cozimento ou fritura. A acrilamida pode ser encontrada em qualquer alimento aquecido a uma temperatura acima de 121 graus, mas as batatinhas fritas e batatas chips foram encontrados os níveis mais altos entre os alimentos testados. Então, cuidado com isso também. O quinto é, como todos nós já sabemos, o excesso de álcool. Há um forte consenso científico da relação entre consumo de álcool e vários tipos de câncer. Quanto mais álcool uma pessoa bebe regularmente ao longo do tempo, mais será possível o risco de câncer desenvolver e a sociedade americana de câncer diz, cuidado com álcool. Então, de acordo com essa sociedade, o álcool pode aumentar o risco de vários tipos de câncer, como câncer na boca, câncer do fígado, câncer de mama, câncer de intestino e câncer de garganta. Você provavelmente já ouviu falar sobre outros estudos que descobriram que certas substâncias presentes no vinho tinto, como resveratrol, tem propriedades anti-câncer. Mas, como muitas coisas na vida, a moderação é a chave. Então, mesmo vinho, cuidado aí também, não fica enchendo a cara de vinho não, porque ainda você corre um risco tremendo. Bom, eu achei interessante decidir fazer esse vídeo aqui pra você, compartilhar com você e eu gostaria também que você compartilhasse com outras pessoas aí. E se você curtiu, eu gostaria que você fosse lá, a mãozinha lá, curte lá pra gente, é bom a gente saber que as pessoas estão curtindo, ok? Tchau!